Governo angolano dirigido pelo João Lourenço está a acabar com a vida dos motoqueiros e dos caminhonistas. É isso aí. É mesmo acabar com a vida deles. Acabar com o futuro deles. Ah, não estresse, não é mesmo assim. É mesmo assim. Acabar com o futuro e com a vida deles, minha família. Recentemente o governo angolano proibiu a circulação de motoqueiros, cupapatas e tudo. Eles foram proibidos de circular em algumas zonas de Luanda. Por exemplo, Viana, Cacoaco, Talatona, Quilambaquias, Belas, Kazenga, minha família. E além disso, os caminhonistas também foram proibidos de circular durante o dia em certas zonas de Luanda. Eu não sei se essa notícia agradou todos os angolanos, ok? Mas eu quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo. Mas, só para adiantar, não agradou os motoqueiros nem os caminhonistas. Vai falar que não, estresse. Eu ouvi um chefe dos caminhonistas falar que a mídia é boa. Epa, o mesmo chefe que falou também fugiu também. Ele falou em nome dos caminhonistas sem antes reunir com os caminhonistas. É, associado, e é só para dizer que o presidente Sabino, acho que ontem mesmo lhe deram dinheiro. Não sei se lhe deram dinheiro, né? Nesse momento ele está no Namíbia. Então hoje soube o áudio completo, acho que já fugiu pela província. Não se encontra em Luanda. Então hoje soube o áudio que eu vou enviar nos grupos. Eu estava aí a telefonar, falei com ele ao telefone. Então preciso que todo mundo ouça o áudio. E é só para informar que ele me disse que já não se encontra em Luanda. Então, no meu ponto de vista, eu pensar, acho que ele já deve fugir. Já, né? Sim, ele fugiu. A solução fugiu. Fugiu, sim. Como é que uma pessoa que falou ontem, 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 na entrevista. Esta pessoa está em um lugar para ele, está dizendo que está no Namíbia. Está no Namíbia. Foi quando? Foi que hora? Qual é o voo? Qual é o macon? No mínimo foi de voo. O MPL que ele fez fugir. Sim. Então, tomam nota. Tomam nota, os da ACA. Estou muito de acordo com que ele fugiu. Está aqui outro camionista também. Estamos aqui. E a camarada fugiu, eu tenho que procurar esse camarada, sabia? Não tem que vir de imediato. Ou não vem mais. Ou vem para justificar. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Daqui vai para vocês. O vosso boi. E rico estresse para mais um canal, pessoal. Não tem inscrito. Puxa no canal. Deixe o vosso like, porque é muito importantíssimo. E aqui não tem que perder nenhum vídeo. Minha família, você que está em Luanda Ou que saiu de uma das províncias de Angola A procura dos melhores serviços de saúde existentes em Angola Não procura muito não, minha família Contacta agora mesmo o Centro Médico Fupa, Mana e Filhos É a melhor opção que tu tens atualmente Não é só pelos serviços que eles oferecem, não Mas também pelo preço, minha família Eles têm quase todos os tipos de serviço Também têm serviços de beleza estética Minha família, aproveita serviços de qualidade A um preço muito bonito Eles estão em promoção, minha família Aproveitem Centro Médico Fupa, Mana e Filhos Temos serviços de qualidade e atendimento de excelência Nas seguintes áreas Medicina Geral Pediatria Ginecologia Consulta de especialidade por marcação Realizamos todo o tipo de ecografia Laboratório de análises clínicas com excelentes equipamentos Farmácia 24 sobre 24 horas Contacto 929-357-111 Estamos localizados em Luanda No largo 1º de maio Junto ao Colégio Elisângela Filomena Centro Médico Fupa, Mana e Filhos Qualidade no atendimento e preços acessíveis Tem um governo angolano que colocou em circulação Estas imagens que vocês estão a ver na tela Proibindo o estacionamento de veículos pesados Nas ruas principais de Luanda E além disso Também proibiram a circulação de motoqueiros Em certas áreas de Luanda Epá, nas áreas principais mesmo de Luanda Dessa forma, os motoqueiros não podem circular Em algumas áreas Epá, porque o governo proibiu E se eles forem pegos, serão detidos Segundo o governo angolano Esta medida é para melhorar a questão dos acidentes Os veículos pesados estão a causar transtornos Os motoqueiros estão a causar acidentes Então eles não podem mais circular Em certas bandas de Luanda, minha família Olha, mano estresse O problema está como? Ou está onde? Os que carregam no que colo Vão carregar como? Vão carregar 21 horas Mesmo que... Epa, essa lei é só para Luanda Está tudo bem E os que carregam no que colo? Ou se você carregar no porto 21 horas Quem vai descarregar o conjetor no armazém? Porque tem muitas empresas até Até 18 horas Eles desligam o GPS O carro fica parado Agora você vai trabalhar como? Agora você vai trabalhar como? Vai trabalhar como essas horas assim? Está mal E os gatunos até E os assaltantes metemos a parte Qual a hora que você vai encostar o carro no armazém? Você imagina você que carregou no porto de Luanda Para trazer o conjetor No B fica Qual a hora que vai chegar lá para sair de lá Para você vir e dormir com a tua mulher? Esse é o problema, mano Nós, os líderes Temos que estar unidos Isso mostra mais uma vez Que nós não estamos unidos Para nós darmos uma entrevista Temos que dar uma entrevista Segundo a opinião de todos Não uma entrevista para agradar a uns E para ferir a outros Começando nós Do porto de Luanda Que é o nosso trabalho principal Não vai só afetar nós Da camionagem Vai afetar também Até os terminais E afeta também Os armazéns Vamos começar pelo menos Pelas ruas Que conhecida Você não consegue entrar 18 horas Hoje no que colo? Nós temos ruas Que hoje são ameaçadas Então nós não podemos aceitar De primeira mesmo Não Os acidentes Os acidentes Não são provocados Só pelos camionistas Nós já aceitamos Algumas estradas Que disseram Que não podíamos andar Tudo bem Hoje podemos aceitar Sim, senhor Mas o risco De trabalhar à noite Colegas Param ainda Qual o importador? Qual é o gerente Que vai ficar no 30 Das 21 horas Até 5 horas Se de dias É um risco E à noite Como é que é? Então é preciso Nós unirmos Força E nós Que somos os líderes Devemos defender Os nossos associados Os nossos associados Sentem na pele E principalmente Nós que somos líderes Que conhecemos A camionagem Eu Estou há 18 anos No terminal E conheço O sofrimento Do terminal Aí quem entra No terminal 12 horas Só sai Carregado 23 horas E essa medida É se entrar Como é que fica? Olhamos só pelo navio O navio tem tempo Para descarregar Se não descarregar Tempo e hora E o navio descarrega Mas é de dia Então é preciso Nós termos Muito cuidado Para nós fazermos A nossa abordagem Na verdade Nós quando somos Considerados como líder Devemos ouvir primeiro Por isso é que nós Temos conselheiros Partimos pelos conselheiros E eu Nessa cena Eu acho Que nós temos Que conversar Num foro Com o líder Sabino O líder Da troma O líder Da frente norte O líder Desvalente Para nós termos Só um pensamento Que esse pensamento Nós não podemos pensar Que os nossos colegas E andam mal Não Então colegas Vamos nós Refletirmos Mais uma vez E eu quero dizer A todos os colegas Nós Associação Núcleo de Camionista Não aceitamos E nós não vamos aceitar E nós não queremos Essa prática Porque nada nos oferece Condições Muito obrigado Para todos os colegas Boa tarde Boa tarde Para todos É muito complicado Viver nessa situação Viver nesse país Mano Esses governantes Só para mim São todos bruxos Umas cambadas De bruxos Não tem amor Ao próximo Mano Vocês não imaginam As pessoas Não imaginam Quanta dificuldade Eles vão trazer Com essa proibição Que eles estão A impor agora Mas quando chegar A altura de campanha Acho que A próxima eleição É quando? 2027 Vocês verão Que os motoqueiros Vão poder circular Para fazerem propaganda Enganosa deles Mas como já nos usaram Para estas marchas Para estas trabalhos Hoje somos descartáveis Mas a verdade é uma Mexeram na gasolina Não falamos Mexeram no arroz Na cesta básica Ninguém se preocupou Ninguém falou Estamos na hora Para a pausada Fazemos o trabalho Porque pelo menos Não estamos a conseguir Ganhar o nosso bocado Mas a verdade é Se eles condenem Com essa ideia Eu acredito que Os outros colegas Não vão permitir mais E uma manifestação Uma manifestação Dos motoqueiros A nível provincial O bobrador Vamos se esconder Porque vocês não imaginam A nível do município De Cacoaco Viana Município de Quilamba Que as quantas motas são E eu ficaria muito triste Em ver Porque isso traria Muitas Além de trazer Muitos Muitos Danos materiais Possivelmente Iria haver Danos Danos de Iremos perder Muitas vidas Porque isso Traria uma manifestação Isso vai trazer Uma manifestação Grande Caso eles não Repensam O que eles estão O que eles estão Aqui a tentar A tentar Implementar Nós dependemos disso Esse é o nosso Ganha-pão Esse é o nosso 500 mil Emprego Nosso 500 mil Emprego É esse Então O governador Da província De Luanda Deve pensar bem Em que ele está fazendo Para que Depois Não ponha a mão Na cabeça Porque se ele Conega esse dia Vai pôr a mão Na cabeça Ele vai pôr a mão Na cabeça Minha família Eu conversei Com alguns Motoqueiros E camionistas Ontem e hoje E De todos Motoqueiros E camionistas Nenhum Gostou Desta medida Eu falei Que não Estresse Nós ouvimos Na rádio Um chefe Dos camionistas Que falou Que a medida É boa Esse senhor Que falou Que a medida É boa Era mesmo Chefe De uma Associação Dos camionistas Sim Só que Ele Falou Em troco De alguma Coisa Parlepien Recebeu Alguma Coisa Deu aquele Suporte No governo Mas Segundo Os camionistas O mesmo Não está Mais em Luanda Está em uma Província A relaxar Porque Os camionistas Estão A lhe Procurar Nos Países Mais Desenvolvidos É raro Você ver Veículos Pesados A circularem Nas Estradas Principais É raro Só mesmo À noite Durante o dia É raro Não tem Mas Isso só acontece Porque Naqueles Países Desenvolvidos É normal Circular À noite As estradas Estão em condições E as empresas E o porto Em si Está preparado Para Atender Todo mundo Que Trabalha Nessa área Dos camionistas No período Da noite Há uma logística Por trás disso Que está preparada Para isso As empresas Tudo está preparado Ok Está tudo preparado Bem preparado Tipo Os caminhões Bem grandes Vão levar A mercadoria E Durante o dia Os caminhões Pequenos Assim Não muito pesado Vão Distribuindo A mercadoria Durante o dia Mas o caminhão maior Só à noite Quem vive na Europa Raramente viu Caminhões bem grandes No período Do dia É raro Mas à noite é comum E também Em certas áreas Os caminhões Não passam É impossível Lá passar Mas existe Uma estrutura Que Suporta Esta forma De trabalhar Em Angola Não existe Não existe Vocês ouviram Aí os Os caminhões A reclamarem Está vendo Que Quem vai entrar No que colo À noite Por isso Eu sempre digo Cada Lei Medida Que o governo Deve É para implementar Antes de tudo Devem trabalhar No backstage Para Organizar A coisa Toda Está vendo Sentar Com os caminhões Com as empresas Para Chegarem Num consenso Certo Análise A um governo Esse tipo De governar Tipo na escravatura Já não existe Imagem Não bate É Você deve Mesmo negociar Conjuir Daquela área Está vendo Conversar Com as empresas Também Melhorar Também as estradas Está vendo Para facilitar O trabalho Dos outros Vocês na estrada Melhoraram Estão proibidos A circular É assim A ideia Não é que é péssima Não Só que Não foi Bem implementada Não foi Bem trabalhada Ok O governo Deve que Melhorar A coisa Toda Sentar Com os caminhonistas E tudo É basicamente Isso aqui Eles só Quer dizer Parece que eles dormem E acordam Ah porque É assim Não é assim Que funciona Não estamos No É pá No tempos Da escravatura Não Tempos modernos Cada lei Deve refletir Com a Realidade Do povo Não é que Estresse Sempre A não aceitar A ideia do governo Não é esse O maior problema O maior problema É que Eles estão a criar Ideias Medidas Que É pá Não refletem A nossa realidade Isso aqui Também depende Com a chegada É pá Dos navios É pá Os navios Chegam Que hora É pá Podem colocar Uma ordem Que não Os navios Em Angola Só podem ser Descarregados À noite Ok As empresas Que vão receber Só podem também Receber os caminhos Grandes À noite Tá uma Começa bem Agora Vocês De repente Já proibiram Os caminhonistas Quer dizer Isso é que é assim É pá Não sei E a questão Dos motoqueiros Meu Deus Sinceramente Eu não sei Minha família Eu não sei Eu não sei Eu não sei Minha família Muitos angolanos Hoje em dia Dependem Desse mercado Dos motoqueiros Seja eles Empresários E não só Muita gente Colocou as suas motos Na via Para trabalharem Agora Proibir A circularem Nas principais Vias De Luanda Por quê? Ah não Motoqueiro Caso acidente Oh meu Deus As nossas estradas Nem tem Sinalizações Tem muita gente Que Prefere trabalhar Chamando um motoboy É para me levar Até aí Para me bombar Por quê? Engarrafamento Sei lá o quê Tem pessoas Que querem fazer Um bom assim Tipo assim Um biso bem rápido Chama um motoboy Agora estão proibidos Aqueles todos Motoqueiros Que trabalham Nesse mambo Vão estar desempregados Tipo Não vão mais bombar Porque as principais Vias estão proibidas De debombar É Essa é a ideia Quer dizer Ao invés de vocês Melhorarem As nossas Estradas Para ficarem Mais grandes Para existir Mais circulação Vocês estão Estão achando o quê? No mais fácil Acabar com o emprego Dos outros Estradas Não tem Estradas Estradas Não estão Em condições Estradas Não tem Iluminação Meu Deus Quer dizer Isso para vocês Não é problema Não é problema Isso para vocês Não é problema É Não existe É pá É Eu não sei De verdade De verdade Tipo Cansa às vezes Você falar com Esses Senhores do governo São mais velhos Para outros carecas Cabelo branco Cabelo branco Até no nariz Mas não tem cérebro Quer dizer Tem papa Na cabeça É Quer dizer Vocês acham Que essa medida Vai acabar Com os acidentes Desculpem Mas não vai acabar Só vai colocar Mais jovens No desemprego Na criminalidade Tem jovens Que deixaram A criminalidade E começaram A ser motoqueiros Que vão ganhar Seu dinheiro Agora Só podem circular Em certas áreas Como assim? E em muitas áreas Que eles não podem circular Em muitas mesmo Às vezes principais Belas Não podem Como assim? E os caminhonistas Tensionam Paralisar Os seus serviços Os motoqueiros Também Ah Enfim Se você gostou Desse vídeo hoje Deixe seu like Comente e partilha Para mais pessoas Terem acesso A esta informação Que Deus abençoe a Angola E abençoe Passa mais chique agora Calma Jura aqui família E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto